E nós estamos na época das cerejeiras, a árvore que é símbolo do Japão e também floresce por apenas 15 dias. Ela já existe pelo menos de 80% do território brasileiro, tudo isso por causa de um senhor que vive na região metropolitana. O rosa delicado das flores em contraste com o azul do céu é um passaporte para uma viagem por uma cultura milenar, que teve origem do outro lado do mundo, no Japão, de onde veio a família do senhor Haruji Miura quase 100 anos atrás. Toda essa beleza surgiu de um sentimento nobre, a gratidão. Os imigrantes foram recebidos muito bem aqui no Brasil, né? E também os filhos, hoje existem 2 milhões de japoneses e seus descendentes no Brasil. Então, eu decidi também fazer alguma coisa para o Brasil. A cerejeira é a árvore símbolo do Japão, onde é conhecida como sakura. A floração é muito curta, dura poucas semanas, mas é tempo suficiente para colorir o Japão em um espetáculo que fascina o mundo todo. A meta do seu Miura é ousada, cobrir o território brasileiro de cerejeiras. Essa é a missão da minha vida, porque nossa mata do Brasil tem muito verde só, né? Não tem flor. No Japão, por exemplo, o país é inteiramente, mata tem flores. Então, mata tem cerejeira. Ele já chegou em 80% dos estados. Falta mais 20% que aqueles estados brasileiros lá em cima de Amazonas, né? Aqueles 5, 6 estados pequenos, né? Que falta para plantar. Que nós vamos, nós estamos fazendo esforço tremendo para plantar nesse lugar junto com o meu neto, por exemplo, em Cuiabá, por exemplo, já está plantando. O trabalho começou há cerca de 40 anos, quando o seu Miura se aposentou da vida corporativa e decidiu, literalmente, semear a árvore pela vizinhança. Até que o condomínio onde mora, em Nova Lima, se tornou um pedacinho do Japão. Quando deu flor, porque flor é lindo, então, assustou. Falou, nossa, o que é esse? Quem que plantou isso aqui no Moro Chapéu, né? Toda a família é envolvida no projeto. Atualmente, as mudas são doadas ou vendidas. A gente sempre faz a doação para os professores, principalmente, né? Que é uma coisa que a gente tem no Japão, que é um professor muito valorizado e aqui a gente quer tentar fazer a mesma coisa, né? Então, a gente sempre doa para o projeto social, educacional e ambiental e, principalmente, para os professores.